Neste vídeo temos spoilers do Jujutsu. TÍTOLO – COLÔNIA SAKURAJIMA PART 7 A luta de sumô entre Mio e Maki durou apenas um minuto. Naoya continua aumentando sua velocidade, mas Maki pode acompanhá-lo. Naoya então se distancia. Kamo já sabe que está se preparando para outro ataque. Naoya está com raiva e vai para um ataque. Maki está pensando em seu antigo eu e como ela mudou por causa de Mei. Naoya ataca Maki, mas ela consegue evitá-lo e em seguida dá um soco nele. Maki parece ser capaz de ver a temperatura e a densidade da atmosfera ao redor. Naoya está com com raiva porque alguém sem energia de maldição como Maki pode atingir a sua forma de espírito amaldiçoado. Então Mio e Daido bateram em Naoya. Mio lhe dá uma cabeçada e Daido corta Naoya em dois. Maki não precisa de óculos agora. Ela pode ver as maldições sem eles, graças a Mei. Naoya está gravemente ferido e pensa que Maki se parece com Toji. Naoya diz que será ele quem estará daquele lado. E aqui um parêntese, lado do Toji. No final do capítulo a parte humanoide de Naoya aparece da parte que foi cortada. Naoya usa a sua expansão de demônio. Para ajudar na recomendação deste vídeo e do canal não se esquece de deixar o seu like. A meta desse vídeo são de 300 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E mais uma coisa, compartilhe esse vídeo nos grupos de Jujutsu. Tamo junto e até a próxima!